Fala Maromba, tudo beleza com você, meu brother Maromba? Ó, presta atenção, caixa grande, pacotão aqui de 10 libras. E aí, foi tributado ou não? Confere aí. Importação realizada no site Samedes Supplements, meu brother Maromba. Código em todas as suas compras no Samedes Supplements, código de desconto, Maromba. Se você fizer mil pedidos e utilizar o código Maromba nos mil pedidos, você terá desconto nos mil pedidos. Então, aproveite esse desconto. Se liga nessa caixa aqui, meu brother Maromba, caixa grande, tem um saco de 10 libras aqui. E aí, foi tributado ou não foi? Qual que é a sua aposta? Foi tributado, essa porra foi tributada. Rio de Janeiro, DHL, acima de 4,4 libras, obviamente. E foi tributada, sim, essa encomenda foi tributada. Só que eu poderia ter evitado a tributação dessa encomenda aqui. Aconteceu o seguinte, eu fiz o pedido da importação do unboxing 190. Numa segunda-feira, passou a semana inteira e esse pedido não foi enviado. No meio da outra semana, eu queria fazer um outro pedido, já mandar um pacote de 10 libras. Aí eu pensei, pô, eu fiz a encomenda na segunda passada, segunda retrasada, o site não vai enviar o pedido de hoje junto com o pedido da segunda passada, né? Só que não, eu achei errado e o site enviou as duas caixas ao mesmo tempo. E os dois pedidos foram enviados no mesmo dia, os dois chegaram ao mesmo tempo na Receita Federal para o mesmo fiscal. Aí um pouco de abuso para o cara, né? E ele tributou as duas encomendas. Naquela lá, ele considerou o valor de 50 dólares. Nessa daqui, ele já meteu 110 dólares, talvez pelo peso. Eu acho que ele presume o preço da encomenda pelo peso. Ele pesa, sim. Pô, acho que isso aqui vai dar uns 110 dólares. Errou, quase acertou. Na verdade, esse encomenda custou 140 dólares. Aí eu vou até abrir aqui e mostrar. Só que aí ele tributou em cima de 110 dólares. Deu, meu brother maromba, 220 reais, cara. 220 reais. Aí eu tomei no cu, me fodi com essa encomenda aqui. Ficou lá, o preço final desse encomenda aqui deu mais ou menos, cara, 650 pau, velho. 650 pau. Realmente não compensou. E o curioso que eu estou vendo aqui é que o cara, o fiscal, ele abriu aqui a declaração e dessa vez ele viu o valor declarado mesmo. O valor declarado aqui, não consigo nem ver. Está 18 dólares. Ele não acreditou que isso aqui custou 18 dólares. Nem eu acreditaria. Mas foi tributado fazer o quê? Faz parte. É pagar o imposto e ser feliz. Vamos abrir aqui a caixa para te mostrar o pacoteira de 10 libras, meu brother. 10 libras. Olha, já vi aqui um sample inútil de Insanity. É um sample inútil. Olha que bacana, meu brother maromba. Um sacão de cinta 6 de 10 libras. Show. Fazia muito tempo que eu não fazia uma importação de um pacote grande assim. Está aí. 4,5 kg de cinta 6 para enjoar de tomar cinta 6. Sobre a tributação, o que eu posso te adiantar é o seguinte. Evite fazer pedidos por Curitiba abaixo de 4,4 libras. Em Curitiba o tempo está fechadíssimo. Ali eles estão metendo a caneta sem dó. Provavelmente vão manter isso aí até o final do ano de 2016. Já no Rio de Janeiro o tempo está maravilhoso. O tempo está aberto. Mais do que isso. Está nevando no Rio de Janeiro. Por que está nevando? Porque neve é coisa linda. Aquela coisa branquinha, fofinha. Rio de Janeiro está top. Diversas encomendas entrando pelo Rio de Janeiro liberadas sem tributação. Essa semana, semana passada. O que você não pode fazer é cometer o mesmo erro que eu cometi com essa encomenda aqui. É fazer ela passar com outra caixa ao mesmo tempo. Espere um pedido ser enviado para depois fazer outro pedido. Não faça dois pedidos ao mesmo tempo. Força o seu pedido para que ele entre pelo Rio de Janeiro. Coloque peso nele. Mesmo se você quiser fazer um pedido de um pote pequeno, coloque ali o Carboplus. Carboplus. Uma dica é o Carboplus da Universal. É um produto muito pesado e custa menos de 10 dólares. E para essas encomendas, utilize o frete DHL acima de 4.4 libras. Vale a pena destacar que se você colocar um produto que tem algum problema com a Anvisa, como melatonina, DHEA ou qualquer outro produto com DMAA. E aí, para evitar prejuízos, esse frete não ficará disponível se tiver algum produto com problema com a Anvisa. Se ligou, Maromba? Então, se liga no seguinte. Quer ganhar dinheiro com a importação de suplementos, fazer uma grana aí no final do mês, seja um afiliado em Porta Maromba. Clique no vídeo aí que está aparecendo na tela aqui em cima ou então clique no link abaixo na descrição do vídeo para você ver como criar a sua conta de afiliado e ter acesso aos vídeos exclusivos para afiliados. Inscreva-se no canal, dê joinha neste vídeo. Siga o Importa Maromba no Instagram que eu sempre faço um sorteio de um suplemento bacana ali para os seguidores. Beleza, Maromba? Grande abraço e até o próximo vídeo.